Olá, amigos e amigas, sejam São Paulinos e São Paulinas, não São Paulinos e não São Paulinos, os secadores, os mil graus da vida e as torcidas uniformizadas do terceiro e quarto sexo, que hoje o velho conheceu os líderes da torcida do quarto sexo em Barueri. Parabéns, hein, pessoal aí do chope. Parabéns, hein, como o mundo gira, hein, cara. É fácil, senão, hein, o mundo é pequeno mesmo, hein. Esse velho encontrou eles hoje, o chefe da torcida do quarto sexo. Mas vamos lá falar sobre o jogo São Paulo 2, Juventude 0, tá? O velho foi lá, tá demorando pra soltar esse vídeo, porque o velho tava em Barueri junto com o meu amigo Rafael, com a molecada e com o meu filho Bruno, né, távamos tudo lá assistindo o jogo e vimos um jogo não muito bom. Mas, enfim, o que valia hoje, hoje, pro São Paulo, pro São Paulo, era a classificação. Como ia jogar bola ou não ia, nós, já, torcedor do São Paulo, nós já sabia que o jogo ia ser sofrido. E, tirando alguns jogadores que o velho vai falar aqui, o resto foi sofrido. O velho tá contente, o velho, perto de tudo que aconteceu com esse velho, de terça-feira pra cá, o dia já tá dando uma melhorada, tá dando uma mais clareada, tá? Mas, velho, antes de começar, eu quero agradecer a Deus por tudo ter realizado na minha vida, na vida da minha família e na vida de vocês. Muito obrigado de coração, tá? Eu passei um perengue desgraçado por causa de uns problemas de youtuber, mas, enfim, já passou, a vida segue, a gente toca a bola pra frente, né? Vamos falar um pouquinho sobre jogo e agradecer a todo mundo pelo apoio que deu pro Siverio nesses dias ruins aqui, mas muito obrigado de coração. Eu li um por um e tô lendo e, se Deus quiser, vocês vão receber em dobro tudo que vocês mandaram de mensagem boa pra vocês verem aqui. Mas vamos voltar, falar do jogo Juventude e São Paulo, São Paulo e Juventude. Encontrei até o irmão do Patrick na arquivancada, cara. Acredita, irmão do Patrick. Encontrei o Bruno lá de Itápolis, encontrei bastante cara, mas, puta, eu encontrei tanta gente hoje lá no coiso. Até foto com o presidente da Independente, seu baby lá, o velho tirou. Tirou foto com o polícia, tirou foto até com o Cabrini. Puta aqui, até o Cabrini esse velho tirou foto. Incrível, né? O mundo do futebol é bacana por causa dessas resenhas, por causa de tudo isso aí, tá? Mas o velho tá aqui pra comentar o jogo, isso que importa, isso que a gente tem que falar. O jogo foi importante pro São Paulo, foi importante pra classificação para as oitavas e finais da Copa do Brasil. Por causa do dinheiro e também pra dar uma refrescada. E nós vamos estar agora sonhando com a Copa do Brasil um pouquinho mais perto. Em relação ao jogo, o velho só tem que dizer o seguinte. O Arboleda, ele alternou duas coisas. Ele alternou bons e bons momentos no jogo, mas marcou um gol. E isso aí deu uma estabilidade pro São Paulo, né? Mais uma vez, a hora que o velho foi no banheiro, o São Paulo marcou um gol. Até só eu no banheiro que o São Paulo marcou um gol. Já aconteceu duas vezes seguidas, hein? E o Arboleda, ele foi a chave hoje do jogo. Com o gol do Arboleda, ele deu uma clareada pro São Paulo, o São Paulo deu uma estabilizada e o São Paulo foi pra frente. Mas o melhor jogador, incrível que pareça, né? É, mas eu vou falar pra você, esse fato que aconteceu hoje é que nem um velho dá duas numa noite só. É incrível, é uma coisa rara de acontecer. Foi o que aconteceu hoje. Igor Vinícius foi, não só por mim, acho que pra muita gente que assistiu o jogo, foi considerado o melhor jogador hoje em campo. Igor Vinícius. Eu vi ele jogar. Hoje ele deu uma clareada. Deu um gol dele, ele mesmo não acreditou que ele fez o gol. O cara deu uma clareada, tava atrás do gol. Ele deu uma clareada pra ele, ele bateu, pá, no cantinho e marcou um gol. Foi a melhor partida de Igor Vinícius até hoje pelo São Paulo Futebol Clube. E foi a melhor partida que eu vi esse moleque jogar bola, essa tiricha aí. Mas jogou bem, merece então. Quando perde, o velho desce o pau, mas quando ganha e joga bem, também é elogio. Mas hoje o São Paulo ganhou, mas não jogou bem. Não jogou bem. O São Paulo é rapaz. O São Paulo tem cada erro primário. Nós vemos o Éder, gordinho. Vindo o Patrick. Quando o meu amigo meu foi na arquibancada, o pessoal do show, o Patrick tá pensando que rodízio do Rogério Ceni é rodízio de pisaria, cara. Vai pra puta que pariu, cara. Pelo amor de Deus do céu. Mas enfim, é o que temos o São Paulo. É de gordinho, né? Nós temos lá até o Elbe Godão, o ator pornográfico do São Paulo. Quando ele entrou, jogou bem. Tava entrando. Quando começou o jogo, o resto foi balançado. O Rigoni não tá bem. O Rigoni não tá bem. O Rigoni precisa ver o que tá acontecendo. Igor Gomes. Esse Igor Gomes já foi motivo de briga desse velho. E hoje quero ver alguém falar se ele jogou bem. Esse morfético, moleque. Pergunta se ele jogou bem. Pergunta pra quem assistiu o jogo. Se ele jogou bem. Jogou bosta nenhuma esse moleque aí. Teve horas lá que deu até raiva. Deu vontade de entrar em campo. Eu falei, pô, vou invadir essa porra desse campo. Vou dar uns peteleco nele. Mas, enfim, no fritar dos ovos, o que vale foi a classificação pro São Paulo. Agora, Rogério Senna tem que focar no jogo contra o Cuiabá, ganhar em casa, fazer os três pontos, e já enfocando pra ganhar a classificação pra Sul-Americana. Aí o São Paulo vai dando uma estabilizada, porque dia 22 é o dia do jogo do velho. Eu começo o ano, eu só olho na tabela o dia que o São Paulo joga contra o Corinthians e contra o Palmeiras. É o importante, todo jogo do São Paulo, todo jogo do São Paulo é importante pra mim. Vai ganhar do Corinthians e do Palmeiras. É uma obrigação, um dever, e tem que dar satisfação pra torcida do São Paulo essa molecada com o Corinthians lá na arena. Nós temos que meter o Palmeiras lá na arena. Então, agora, Rogério Senna, tem três preparações. Cuiabá, temos que ganhar. Ganha do Jorge Witz, não sei nem o nome do cara do time lá, mas um recordo muito certo. E vamos ganhar do Corinthians na casa dele. Tá bom? Então, muito obrigado a todos pela atenção e volto a ressaltar. Obrigado pelo apoio que deram pra esse velho que seria episódio entre dois youtubers que aconteceu. Teve um motivo de retratação, teve isso. Então, a melhor coisa é esquecer. O cara falou bosta, falou que não falou de mim, mas eu entendi que foi de mim. Então, a melhor coisa é deixar pra lá, não dá mais ibope nem pra ele nem pra mim, deixe quieto e vamos tocar a bola pra frente, né? Eu penso em um cara triste e fui eu, certo? Eu sou um cara de resenha, de brincadeira, mas eu fiquei triste e magoado. O que me animou hoje foi jogo e foi a recepção da torcida no campo do Barueri. Então, eu só tenho que voltar novamente a agradecer a vocês, falar de 1xbet que renovou com o velho, tá? Muito obrigado ao xbet, aos meus amigos da 1xbet. A palavra-chave, velho, renova, dá, duplica suas chances de ganhar. Muito obrigado a todos e até amanhã o velho vai fazer um vídeo diferente amanhã, falando sobre certas curiosidades de São Paulo, Futebol Clube. Não é brincadeira, né? O técnico do Napoli, roubaram o carro do técnico do Napoli, só vão devolver se ele pedir a conta. Vai papudo, só o futebol mesmo, hein? Um abração, que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até amanhã.